Alô amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com os presidentes tanto do Arte Sul como do americano, o presidente Cristiano Pereira do Arte Sul e o presidente Wagner Xavier Alves do americano. A pergunta que eu fiz ao presidente do americano, Wagner Xavier, eu transfiro para o senhor presidente Cristiano, como é viver esse momento, não tem torcida, o senhor falou das dificuldades financeiras que o mundo inteiro, não só aqui o Brasil está passando, como é tentar, eu vou até colocar assim, sobreviver nesse momento? É, acho que é um momento de ter criatividade, né, buscar alternativas, a gente precisa estar de olho no que está acontecendo, a gente não pode fechar os olhos para a nossa realidade, né, então assim, a gente fez exatamente isso, a gente buscou patrocínio, né, contatamos uma empresa de publicidade, marca de publicidade para nos ajudar, nós fomos bem orientados e conseguimos vários patrocinadores, né, fizemos uma engenharia bem interessante e acho que esse é o caminho, né, a gente está, como o Wagner falou, essa questão do estádio, também acredito que não vai ter público até para esse campeonato, né, acho que só para o ano que vem, né, de acordo com o que está acontecendo aí, o nosso ritmo de vacinação está bem lento, a gente está tentando buscar alternativas. Com certeza. O árbitro do jogo, ele já está definido em sorteio público, foi transmitido, inclusive, pelo canal da Federação, pelo canal da Ferg, é o Maurício Machado Coelho Júnior. Os senhores têm acompanhado a arbitragem dele, tem alguma coisa a falar, a bolinha foi quem decidiu, portanto, Maurício Machado Coelho Júnior vai apitar o jogo. A primeira pergunta para o senhor, presidente Wagner? Não, eu acho que a arbitragem, a Federação, pelo tempo que eu tenho acompanhado o futebol, a cada ano a Federação tem evoluído muito na arbitragem, há situações ainda polêmicas, o futebol é polêmico, né, no jogo nosso com o Antônio Sul mesmo, houve polêmica no lance, tipo assim, com a confusão do Bandeirinha que marca perdimento, o juiz diz que não é, mas eu entendo muito no geral do que a gente via no passado, o que a gente vê hoje, a gente percebe a arbitragem evoluindo muito. A gente não consegue ter todas as arbitragens do mesmo nível, às vezes a gente tem um hábito que agrada mais, outro que não agrada ninguém, um que consegue agradar um time, outro que consegue agradar os dois, e a gente fica nessa gangorra de arbitragem, mas a Federação, ela é muito sensível, até quando o clube faz a reclamação, quando o clube, ele pede para ver o jogo, ele pede para a gente mandar os lances críticos, para que eles possam avaliar realmente se esse hábito falhou ou não, se ele tem que voltar a ser um quarto hábito, para poder ganhar mais experiência e voltar, porque queira ou não, a dois, a série B, a série C, são os laboratórios que a Federação tem, para preparar árbitros para a Série A, para as séries principais. A gente, no geral, não vê, não vê como a gente já viu, gritantemente, muitas vezes, em outros anos, em outras épocas, ninguém vê má fé, má fé clássica em árbitro nenhum, e acho que a gente está com o ossinho entalado aqui, Duarte Sul, aquele golzinho no final, deixou a gente com gostinho de derrota, fomos para casa com gostinho de derrota no final, mas tudo está guardado para a hora, quem sabe agora, não devolve esse ossinho para eles, para levar para casa. O presidente Cristiano, e aí, em termos de arbitragem, acabe isso aí que disse o presidente Wagner, está entalado na garganta, aquele golzinho, aí, presidente. Esquece isso, esquece isso. Eu conheço a pessoa, não conheço pessoalmente, mas já vi ele apitar várias vezes, pessoalmente eu gosto, entendeu? Já apitou alguns jogos do Orte Sul também, algumas pessoas falaram que nós fomos prejudicados em uma situação, eu não acredito, eu acho que, assim, faz parte da arbitragem, né, assim, ele agradar todos é difícil, né, muitas vezes são questões de ponto de vista, não existe o VAR, né, nessa categoria, nessa divisão que a gente disputa, né, e mesmo tendo o VAR na categoria lá, no caso da série A, às vezes tem árbitros que são questionados, entendeu, que erram, então, assim, acho que isso faz parte do jogo, entendeu, acho que foi bem escolhido a arbitragem, apesar de ter sido sorteio, acho que, acho que ambas as equipes deram sorte, tanto o Orte Sul quanto o americano, é um bom hábito, eu acho, para ir correspondendo a nossas expectativas, minha opinião. Com a bola, eu vou fazer a pergunta, porque nós transmitimos esse jogo, a vitória do Orte Sul por 1x0 em cima do Maricá, gol do Bruno Santos, daquele jogo para agora, o que fica de lição para vocês aí do Orte Sul? A lição que ficou naquele jogo especificamente é que a gente não tem que tomar muito cuidado para não tomar gol no início da partida, né, porque aquele gol desestruturou completamente a nossa equipe, sabe? Então, a gente vem trabalhando, né, o treinador vem trabalhando com muita cabeça dos atletas, porque, às vezes, quando o início da partida é ali que é um momento que a gente não está 100% na adrenalina, né, a gente não está 100% ligado no jogo e pode acontecer esses esses discursos, né? Então, a gente está, se preparou, né, a gente está preparado para a decisão, assim como o americano, a gente tem a expectativa aí de tirar o título, né, ganhar o título. Com certeza. Agora, presidente Wagner, o americano teve problema, tribunal, STJD, quer dizer, o TJD, no caso, da Federação do Rio de Janeiro, mas o americano venceu o Aldax, né, por 1x0, gol do Espinho no finalzinho, está aí na final do primeiro turno, na Taça Santos Dumont. Para o senhor, o que fica a lição disso que aconteceu em termos de tribunal, em termos de tapetão, conforme a gente diz na gíria do futebol, e essa vitória, gol do Espinho? A gente tem que trabalhar, na verdade, o futebol, hoje ele não é feito só dentro de campo, ele é feito fora de campo. A gente tem um departamento que toma muito cuidado de todos os jogos, antes dos jogos, ele faz questão de tirar todo, todo, todo beira de todo time adversário. Quando a gente recebe a relação, a gente bate jogador para jogador, para saber se há alguma coisa irregular. E a gente sabe que, às vezes... Deixa só explicar para o nosso telespectador que o Bira, para aquele que não conhece, que está assistindo a gente, é o boletim informativo que a Federação tem, da publicação, como a CBF tem o BID, que é o Boletim Informativo Diário, na Federação chama-se Bira. E é através desse boletim que se descobre se o atleta tem ou não condições de jogo. Diga aí, presidente. Nós, antes de entrarmos contra o jogo do Friburguense, nós já tínhamos a certeza que eles tinham jogador irregular. A gente não sabia se ele ia constar na relação. Ele já havia jogado a primeira rodada contra o Horto Sul irregular, contra o Cabo Frença, então, irregular. Ele já tinha jogado a segunda rodada irregular, jogou a terceira rodada conosco, irregular. Jogou a quarta rodada contra o Duque de Caxias, irregular. Nós entramos com o processo informando que o jogador estava irregular, por não constar no Bira. E a Federação, sabiamente ou de maneira a se proteger, no regulamento desse ano, ela coloca no artigo 43 que cabe ao clube observar o Bira diariamente e se sentir que há algo de errado, o clube corrige a Federação, entra em contato com a Federação e pede a correção. O que eu acho é que o Friburguense falhou em olhar isso e pedir a correção. Nós temos o Bira impresso do nosso jogo, nós temos o Bira impresso do jogo do Duque de Caxias, a gente tem o Bira impresso um dia antes de a gente entrar com a ação. A gente entra com a ação uma hora da tarde. Três e quarenta e cinco da tarde, a Federação regulariza o jogador e diz que foi um erro no sistema com data retroativa. Então, entendam bem, um erro, que foi o erro da Federação, não justifica o erro do Friburguense em não ter observado o Bira durante os quatro jogos que o jogador jogou sem constar no Bira. Então, o nosso direito, eu acredito, é um direito muito forte. E foi por isso que a gente teve uma vitória expressiva no pleno, inclusive com a própria presidente do TJD, que no primeiro julgamento votou a favor do Friburguês, no segundo ela votou a favor do americano. E deixou uma mensagem para que os dirigentes prestem mais atenção, porque o jogo não se ganha só dentro de campo, ele se ganha também fora de campo. E por uma situação dessa, o Friburguense talvez não estaria, não está nessa coisa, né? Sei que não é uma situação agradável, sei que não é uma situação coisa, mas acredito que se o americano tivesse errado, outros clubes teriam utilizado do mesmo protocolo. Então, o local correto para se tirar qualquer tipo de dúvida é o TJD. Então, não adianta eu perguntar a FERS, não adianta eu perguntar ao Friburguense por que o jogador está errado. O local, a distância correta para se perguntar é o TJD. Perguntamos, está errado? Entendemos que a TJD entendeu que ele estava correto. Nós continuamos entendendo que estava errado. Vamos ao pleno. O pleno entendeu que ele estava correto. E eu acredito que o direito vai ser reconhecido no STJD. O que o Friburguense está fazendo é a mesma coisa que o americano faria, se faz perder, se nós iríamos reconhecer o STJD, porque a gente reconhece o nosso direito. E está claro, a letra do regulamento é clave. E acho que, caso haja uma decisão contrária a isso, eles vão estar rasgando o regulamento e abrindo um precedente gigante para qualquer outro clube depois alegar que aquele artigo não tem valor. Com certeza. Inclusive, nesse aspecto, o americano teve, maioria no julgamento do pleno. Foram cinco votos a um. Então, o relator votou contra. Como? Apenas o relator votou contra. Exatamente. E após o relator votar contra, imaginando que talvez alguns outros fossem a favor dele, todos os outros foram contra ele, foram a favor do americano, entendendo que não havia razão, que o jogador realmente estava irregulado no jogo. A regra é clara. No dia do jogo, o jogador tem que estar no bíer. Se ele não está no bíer, ele está irregular. Com certeza. Eu pergunto agora aos dois presidentes, porque nós já estamos em cima do laço para o término aqui do programa, da nossa segunda parte, o que esperar da decisão desta quarta-feira em que a TV Alerj vai transmitir, a partir das três horas da tarde, direto de Cardoso Moreira, do Estádio Ferreirão, no Norte Fluminense, Arte Sul e americano. Presidente Cristiano, presidente Cristiano, por favor, o que esperar desse jogo? Eu espero um jogo bem disputado, vai ser um jogo bem difícil para ambas as equipes. Nosso time, apesar de estar jogando fora, a gente tem essa característica de fazer bons jogos. a nossa campanha, se você ver lá, a maioria das nossas vitórias foram fora de casa. E a gente está na expectativa de fazer um grande jogo junto com o americano. Como eu te disse, acho que ambas as equipes estão preparadas, não chegaram aqui à toa, foram por méritos. Vamos ver. Com certeza. É uma expectativa muito grande para um misto de sentimentos aqui. Com certeza. Presidente Wagner, em um minuto, por gentileza, que é o tempo que nós temos antes de encerrar o programa, a sua expectativa para essa decisão, a expectativa do americano, americano e Arte Sul, nesta quarta-feira. Conseguimos aqui uma conexão muito boa, torcida, direção, jogadores, o clima do time está muito bom. Estamos acreditando muito. O americano é um time que se fortalece as decisões. Está todo mundo muito motivado. Esperamos fazer uma grande partida com o Arte Sul e devolver aquele ossinho que está entalado para eles. Está certo. Eu quero agradecer a presença dos dois presidentes, tanto do Arte Sul, Cristiano Pereira, como do Wagner Xavier Alves, presidente do americano, aqui no Arena Esportiva. Lembrar que nesta quarta-feira, a partir das três da tarde, a TV Alerje vai transmitir com Daniel Kaiser, Sorato, Renato Azevedo e eu também nos comentários. E todos nós vamos estar acompanhando essa partida, que é importantíssima, porque decide o primeiro turno da Série A2. Obrigado pela presença de vocês. TV Alerje, o canal do povo. Este é o segundo turno dê. A segunda-feira pela Série A2.